Um anjo te protegerá. Não é isso que nos atesta as Escrituras? O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos eles te guardem. Hoje a Igreja nos recorda os nossos santos anjos da guarda e nós celebramos esse grande dom de Deus. Um anjo irá à tua frente, ele te conduzirá, ele te guardará, ele iluminará todas as suas decisões. Um anjo te foi dado, ele vela por cada um dos seus passos e ele nada tem a ver com aqueles anjinhos, gorduchos que nós vemos nos desenhos animados, nos filmes infantis, não. Ele é poderoso, imponente, majestoso, grandioso, porque o nome do Senhor está nele. como nos recorda o livro do Êxodo. E hoje eu convido você a invocar esta presença. Porque é condição para que ele haja na sua vida. É preciso que ele seja invocado. Por isso agora, nesse instante, invoquemos todos juntos os nossos anjos da guarda com esta oração que aprendemos Ainda quando pequeninos, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, guia, ilumina. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós não fazemos ideia do quanto essa oração já nos trouxe tantas graças. O quanto esta oração, invocando a presença do anjo, já nos acumulou de tantos benefícios, porque os anjos são velozes, são eficazes. E os anjos têm um grande poder. Vamos hoje, na companhia do nosso anjo da guarda, receber a palavra de Deus que nos visita, nos alimentando neste dia. Nos trazendo a cura e a libertação que só a palavra de Deus pode nos fazer experimentar. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converteis e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos filhos amados de Deus. Somos crianças nas mãos do Pai. Esse é o grande convite, o grande chamado. Sermos pequeninos, isto é, abandonados em Deus, confiantes, dependentes dEle. E para que nenhum desses pequeninos se perca, Ele nos envia um anjo. Tome posse hoje desta presença. Invoque esta presença. São milhares de testemunhos no exército de São Miguel. A partir do momento em que os guerreiros, em que você começou a aclamar e a invocar a presença do anjo da guarda. Construa uma amizade com o seu anjo da guarda. Eleja-o sim como seu grande amigo. E seja dócil à sua voz, como hoje nós lemos na primeira leitura. Seja dócil à sua voz. Respeite a sua presença. Porque o nome de Deus está nele. Que hoje você possa, consciente desta presença, invocando esta presença, acolher todas as graças que Deus já está derramando sobre você por meio do seu anjo da guarda. Ele ilumina as tuas decisões, o teu agir, o teu discernimento, o anjo da guarda vela por você, ele caminha com você, ele cuida de ti, para que você não tropece, para que nenhum mal te atinja. por isso, nesse dia, bendiga o Senhor, glorifique o Senhor, por te ter dado o seu anjo, o anjo da guarda. Glorifique aqui o Senhor, coloque nos comentários, bendito seja Deus nos seus anjos. e, claro, compartilhe esta palavra, para que muitos hoje possam recordar, ou até mesmo tomar conhecimento, que eles têm um anjo consigo, invocando esta presença, possam eles também se beneficiar dos seus anjos da guarda, que trazem a bênção de Deus, as graças de Deus, a cada coração neste dia. Foi bom demais estar com você, partilhando a palavra de Deus. Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.